E essa vai pra rapaziada bonita de Aracaju Pelo menos dessa vez, vê se me entende Igual logo de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor não me ponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você o amor mais gostoso E quero dançar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja E joga essa mala no chão Pra que a porte me beija Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor E se mata a solidão que me apavora E se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor, por favor Por favor não me ponha seu castigo E se mata a solidão que me apavora E se mata a solidão que deseja E jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Quero viver com você o amor mais gostoso Que quero transar com você Por meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Que jogue essa mala no chão Pra que a porte me beija Que jogue essa mala no chão Pra que a porte me beija Que jogue essa mala no chão Pra que a porte me beija E essa vai para todos os caminhoneiros Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Rapaziada bonita e de laranjeiras Estou machucado Estou machucado Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho rio Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho rio Um abraço a toda rapaziada Bonitente em Carnópolis O nosso amigo Aluísio Pessoal bonito também te aguada Aquele abraço, hein? Ao vivo! Padrugha tem meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no botão Mas frio com teu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Aqui me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pede o seu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Tristeza Igualzinho a lua e o sol Ouvi você sob o lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Mandando um abraço A nossa amiga Deidão O esforço é Viviane Também é o nosso amigo Márcio Locutor E tá por ainda te ajuda Dê-lhe abraço Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Alô galera de todo o Brasil Furacão do Brega ao vivo Mandando um abraço muito especial Para o nosso amigo Toninho Prefeito de Brega Subirante Nosso amigo Zé do Piosco Não adianta te dar Todas as coisas no mundo Se até mesmo junto Você não percebe Você nem vê Se eu tivesse uma estrela Você me diria Obrigado apenas você Meu amigo Por não me esquecer E meus olhos brilhando Brilhando E ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Um abraço A nossa amiga Nenega Prefeito de São Miguel Valencio R.P.S.O. E meus olhos Brilhando Brilhando De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Tão indiferente Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Somos nós Somos nós Como o sol e a lua Como o sol e a lua Como o sol e a lua Distante demais Distante demais Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Meu anjo azul Onde está você? Que saiu Pra ir buscar Estrela Nunca mais voltou Diz Diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Entre sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Não tenha medo Desse amor Bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Ao vivo Curacão do Brega Dando um abraço A nosso amigo Salomão Floresta Segura braão Toda rapaziada Bonita aí De precho grande Segura Onde está você Que saiu Que saiu Pra ir buscar Estrela Nunca mais voltou Diz 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 Pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Entre sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Deste amor bonito Na sua manhã Eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não, não tenha medo Deste amor bonito Na sua manhã Eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não vá Não, não vá Não vou viver sem ter você Amei demais Por ti Não, não vá Não vou Assim Jamais Tem fim Nos faz sofrer Nos faz sofrer Chorar 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 Por ti E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena Tem pena de mim Não, não vá 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 E esse é o furacão do brega Lançando o quarto trabalho Ao vivo Ao vivo E aqui vai um abraço Para o prefeito Marcos Costa Quem sempre nos prestigia Valeu E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não, não vá 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 Alô galera do Peneiro Aquele abraço Toda galera que tá gostindo E se vocês apaixonaram Ao vivo Quero Te dizer Vestinho Com todo Carinho O que sinto Por ti Espero Numa chance Sua Nesta noite De lua De você Aqui E quando essa chance Chegar Eu vou me apostar No seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Romântico A quem está apaixonado Curtindo a vida Quero Quero Com todo Com todo carinho Eu vou me apostar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Lá, 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 lá E quando essa chance Chegar Eu vou me apostar No seu coração Nesta hora Nesta hora Nem quero pensar Nem quero pensar Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos E quando essa chance Chegar Eu vou me apostar No seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Sa, lá, 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 lá Lá, 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 lá Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não me quer Se esqueceu Que fui um grande amor na sua vida Mas hora que te chame de querida E muito me amou como mulher Eu aqui ainda sou por sua despedida Chorrei demais com a sua batida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dovidas Se esquece nossas vidas bem vividas Do nosso meio quente de amor Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não me quer Se esqueceu Que fui um grande amor na sua vida Mais hora que te chame de querida E muito me amou como mulher Eu aqui Do nosso meio quente de amor Não faz sentido Comîm Eu relembro que era tarde de domingo Eu passeava no meu carro com o meu bem Fazendo os planos tão bonitos pra nós dois Eu não sabia que era nossa despedida Ali naquela avenida, aconteceu logo depois No cruzamento, torna um alto e uma cidade Em outra velocidade, alguém veio sobre mim Tentei fugir, saindo pra outro lado Mas fiquei desesperado, quando vi que era o fim Um acidente, tão de repente E acaba toda a alegria de alguém É nesta hora que a gente vem Não vale nada o dinheiro que se tem Um acidente, tão de repente E acaba toda a alegria de alguém É nesta hora que a gente vem Não vale nada o dinheiro que se tem Meio confuso, acordei no hospital E a dor maior, eu senti no coração Entre soluços, arrisquei a perguntar Mas já sabia, pela cara das pessoas Que não era nada boa, as notícias pra lidar No cruzamento, tão normal de uma cidade É outra velocidade É outra velocidade, a morte dele a levou Tentei fugir, da minha realidade Pensei na felicidade Pensei na felicidade, que pouco tempo É nesta hora que a gente vem Não vale nada o dinheiro que se tem Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração E até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o teu olhar já entregou E até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Que em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa a preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa a preferida Sucesso ao vivo Trazando a paixão R.P.S.O. R.P.S.O. Não deixe o meu corpo sem cobrir Que em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo solidão Vamos ver assim, vai Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa a preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa a preferida Raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Toda a minha vida E essa vai especial Para a nossa amiga Chubanda Da casa do show O Gonzagão Vem maestro Onde está aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Com algum caso Com algum caso qualquer Tão de repente Nós sentimos Nós sentimos mais prazer E finge nos sentir Quando um coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Mergulhado nas mentiras Liado de solidão CD's Estourados Produz É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentindo o fim Um verdadeiro amor Ser em nós Tudo é monotomia Tudo é monotomia Vamos tentas nos achar Em outros corações É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentir no peito O verdadeiro amor Quero ter um novo dia Ser em nós Tudo é monotomia Tudo é monotomia Vamos tentas nos achar Vamos tentas nos achar Em outros corações Minha vida Minha vida nesta cela É olhar pela janela E esperar No domingo No domingo Na caminhando Sempre pela Me consolar Traz notícia Nesta cidade Onde explica essa verdade Eu libertei Foi um crime Foi um crime Sem motivo Só para a janela Só para a janela E aqueles Aqueles olhos Me trouxeram Me trouxeram Minha mudança Vai me libertar De repente Escofri Com meu amor Que eu garantei Amor de Deus Amor de Deus Foi caindo Foi caindo De joelhos Que de todas as minhas É pelo irmão Minha vida nesta cela É olhar pela janela E esperar Na visita da esperança Que nasceu Numa criança Me perdoar Naqueles olhos Verdes Me trouxeram Pra cá Mas alguma esperança Vai me liberar Aqueles olhos Verdes Me trouxeram Pra cá Mas alguma esperança Vai me liberar E agora Vamos trazer pra vocês A continuação Do dia de visita Que aconteceu em todo o Brasil Já faz mais de 20 anos Que eu fui preso Estou pagando por um crime Que eu prometi Olhos feitos Contentura Me levaram A loucuras E por isso Estou aqui Alguém Viu lá de fora Contando Minuto e horas Pra me ver Em libertar Esse alguém Não sei porquê Nunca Mas que vê sofrer E gosta De mim Em libertar Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Vim pra Sem sabedoria Criança Crescer Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Vim pra Sem sabedoria Criança Crescer Domingo No mês Forado Um homem De olhos Claros Vem aqui Me visitar De gravata Em barba Feita Cragem Zapa Superfeita Esperança Me olhando Como se fosse Um amigo Ele fica aqui Comigo E me faz Vem ver Eu ficar Uma hora Me olhando Solhos Lacribeixando Diz que vai Me Vim pra Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Vim pra Sem sabedoria Criança Crescer Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Vim pra Sem sabedoria Criança Crescer No dia No mês Forado Um homem De olhos Claros Novamente Aparecer E se eu Vim pra Te buscar Você vai Me acompanhar Sua divulgação Minha Mas já Me contou Que um dia Você matou Só porque Amou demais Eu sou Aquela Criança E seu filho Sua esperança Em mentira Então Deus ouviu Minhas preces De minha Teve Engraça E sabedoria Criança Crescer Deus ouviu Minhas preces E minha Teve Engraça E sabedoria Criança Crescer Teve Estou em Liberdade Mas confesso Na verdade Ainda Continuo Preço Nas Lembranças Do passado Ainda Estou Acobilado E aprisionado Perfeito Um Um Pé de Olhos Claros Que Com pensamentos Raros Me tirou Desta Que É nos Olhos Enfrio Este Homem É o Filho Que Eu perdi Meu coração Deus ouviu Minhas preces E minha Teve Graça Sem sabedoria Criança Crescer Deus ouviu Minhas preces E minha Teve Que Sem sabedoria Criança Crescer Lá Com o empresário Aldair R.P.S.O. Produções Lá Vem E a taça Da barbura Atirei Seus Pedaços Ao Vento Brintei Bem alto Viva Vida O sol que andava bem ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Tua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Tanto de amor estava com esse momento Senti seus lábios para a vida me trazendo Pão respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Abraça o nosso grande amigo Paulo Irmão do nosso grande amigo Chinaldo Abraça toda a galera do novo milênio As minhas lágrimas secaram para sempre Tua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quanto de amor estava com esse momento Senti seus lábios para a vida me trazendo Qual respiração Qual respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida 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 Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção De ouro De ouro Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse céu Cura-me as feridas e a dor Me passa por lá Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajuda a passar Se ficar amado assim Mão tirando meu coração Me de aqueles que eu fiz sofrer De pés suportar Se eu roubar meu corpo na dor Minha divina é o peso da cruz Vem descida por mim Minha mão Junto a Jesus Nossa Senhora Me diga a mão Cuida do meu coração Na minha vida No meu destino Nossa Senhora Me diga a mão Cuida do meu coração Na minha vida No meu destino No meu caminho Cuida de mim Daniel Mas você ia comigo Nessa Sempre que o meu prato Guarda Olha sobre mim Sobre as mãos Comenta a minha fé E a calma No meu coração Grande procissão Grande procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura Pro corpo Vibra E a salvação Pobres pecadores E só que mãe Tão necessitados De vós Santa Mãe de Deus Tem vida De nós Desmelho Aos vossos pés Estendei de nós Vossas mãos Olhar por todos nós Vossos filhos Os meus irmãos Um abraço A nossa querida Tony Nossa Senhora Me diga a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me diga a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Nosso Senhor Nos abençoe Cuida de mim Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa Tudo passa Mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe É demais A saudade Atormenta Mas qualquer minuto Na minha vida Na minha vida Nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito O tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe No peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter Um amor de verdade E um amor assim Na minha vida Na minha vida Na minha vida Quem ama Quem ama não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela Eu nunca me esqueço Por ela Esse amor infinito Um amor mais bonito E assim Nosso amor Sem limites O maior e o mais forte Existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ele é tudo Na minha vida Johnson Aldair Os teclados Nuragão do Breno Sou de ritmo pra vocês 9974 1327 Falar com o empresário Aldair RBSOM Produções Quem ama Não esquece Quem ama O amor É assim Eu tenho esquecido De mim Mas dela Eu nunca Me esqueço Por ela Esse amor infinito Um amor mais bonito E assim Na minha vida Na minha vida Diga logo De uma vez Do que você quer Que quem se chama Não suporta Não suporta a solidão Pega o telefone Então Me chama E quando eu E quando eu digo E quando eu penso Eu te esqueci No telefone Entra Gasgando A madrugada Enlouquecer O coração Obrigado O telefone E quando eu penso E quando eu penso Alô Alô galera Chega mais Vem curtir Se esse apaixonado Com o furecão do velho Aquele som de rir Simbolo Fim Com o furecão do velho Com o furecão do velho Percebi que você Quer falar de amor Pode contar comigo Me dar um alô Que eu saio correndo Pra lhe encontrar E vou lhe mostrar O lado bom da vida Pra tudo no mundo Existe saída Já vivi bastante Posso lhe ensinar O meu endereço Tá na internet Ligue para Amada Arroba Ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom E quero uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estão do meu lado Estão do meu lado Não vai faltar nada Estão do meu lado Não vai faltar nada Simbolo Percebi que você Quer falar de amor Pode contar comigo Me dar um alô Que eu saio correndo Pra lhe encontrar Que vou lhe mostrar O lado bom da vida Pra tudo no mundo Existe saída Já vivi bastante E posso lhe ensinar O meu endereço O meu endereço Tá na internet Ligue para Amada Arroba Ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom Sou um homem maduro Que quer uma amiga Que quer uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estão do meu lado Não vai faltar nada Não vai faltar nada O meu endereço Tá na internet Ligue para Amada Arroba Ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom Que quer uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Uma companheira Estão do meu lado Não vai faltar nada O meu endereço Tá na internet Ligue para Amada Arroba Ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom Que quer uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Com a vida inteira Estão do meu lado Não vai faltar nada Simbolo É rico e sol Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto